Eita, olha só, tem muita gente falando sobre o Flamengo, né? Pegando aqui o Lucas no Rio de Janeiro, o Flamengo hoje vai vencer de gurada de novo e coloca 5x0, enfim, né? Ah, e outro jogo ainda vai... pode dar o resultado desse aí? É, o Flamengo hoje pega o... 2x1, 2x1 atleta por Anaense. Vem mim. É no Maracanã? No Maracanã, tá? Depois de vir de uma vitória de 6x1 sobre o Goaz, aquela festa toda. O Maracanã que tá ali naquilo, mais de 60 mil, já tudo vendido. Vai ser igual aquela aí, lembra aquele rapaz lá, o... Huracão hoje, vai passar por lá. Não, Cabanhas. É, Cabanhas, Cabanhas, né? Pronto. Vai ser a mesma coisa hoje no Maracanã. É, não pode se acostumar com pão quente todo dia, Galiano. Vai ser assim também, né? Porque o jogo do Palmeiras e do Flamengo são as 21h30, né? E os outros as 19h15, os outros dois. Se o Palmeiras passar, pega quem? O Atlético ou o Cruzeiro? Se o Palmeiras passar, pega Atlético ou Cruzeiro na próxima fase. É, 3h. Esse negócio também, eu acredito, sai fora. Não, sai fora, esquece. Que já deu. Isso aí já foi, pode esquecer. Essa aí já tá morta, essa cobra tá morta. Ó, Berril, César, Coedjar, De Arrascaeta, Diego Alves, Diego Everton, Ribeiro, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus ia falar. João Lucas, Léo Duarte, Pará, o Bruno Henrique tá fora por causa do tornozelo. Rodney, Rodrigo Caio, Tuller, Tralco, Vitinho, William Arão. Não, esse é o time... São os relacionados, Rafinha tá relacionado. Bruno Henrique não joga, né? Bruno Henrique não tá relacionado com o tornozelo. Pronto, já perdeu aí, ó lá. É baixo e importante, hein? É baixo e importante. Bruno Henrique é... Mandar sair da Itália. É. E o Atlético-Branain, isso é bom, velho. É. O time é bom, foda de casa, você vai ver. Aí eu quero ver, é o pau, é o pau hoje que os atletas falam esse, um pau domingo do Corinthians, e aí... Ah, pera aí. Aí o time do sonho vai ficar no cheirinho, ó o pau hoje. Arrascaeta e Marco Rubio, vai gol, hein? Então, então... Marco Rubio, poupera com Marco Rubio, ele é esperto, hein? Então, e aí é um cacete hoje, é um cacete domingo. Pronto, acabou o negócio de português, de time que... Ah, não vai, fô. Não vai. É, Maracanã, com... Oba, 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 todo mundo fala, ó. Outra coisa que o pessoal fala do Palmeiras, assim, agora, né, Fernando? O Inter pode ganhar mesmo de 2 a 0, agora, assim, é que o Palmeiras só defende, o Palmeiras tem o melhor ataque do Brasil, não é o time que fez mais gols, mas tem o saldo de gols, o melhor é do Palmeiras, o campeonato brasileiro. É, o melhor é do Palmeiras. Melhor defesa, quer dizer assim, falar, o Filipão joga na retranca, eu prefiro jogar o resultado, você ir buscar, e não é que joga tão feio, do que esse negócio de oba, oba, todo mundo aberto, vai, é, ataca 10, volta de ganho, eu não guardo nada disso. Então você é contra o São Paulo, ele? Tá dizendo isso? É, essa bagunça toda de, ataca Deus e o mundo, adianta a linha que eles fazem, né, sobe o zagueiro até o meio campo, expõe muitos contra-ataques, eu sou contra. É, o Palmeiras tem o segundo e melhor ataque. O Palmeiras não tem esse contra-ataque todo pra ninguém. O Palmeiras tem 16 de saldo, pô, no campeonato brasileiro. É ruim isso? Não, mas é bom. Então, quem marcou, quem marcou mais gol no campeonato brasileiro foi o Flamengo por causa dessa goleada, por causa dessa goleada. Diz isso, como é que o Palmeiras só se defende, então? É. O Palmeiras ataca também, mas o Inter lá hoje é embaçado. É embaçado. É, o Flamengo tem 21, dois gols só à frente do Palmeiras, se tirasse essa... Essa goleada, então. Todo mundo fala que o Palmeiras retranca, não sei o quê. Se defende, ele defende muito bem.